E é isso aí galera É um belíssimo jogo de submersão Se inscreva no meu canal, dê seu like Se inscreva no meu canal, dê seu like Nesse jogo aqui você tem que pousar no aeroporto E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, galera. Isso aí é um jogo bacana, muito realista, o Flight Alert Impossible Lenders. Se inscreva no meu canal, dê aquele like balando aí, divulgue para os seus amigos. Tchau, tchau. Tchau. E aí, galera. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.